Voltamos com o Pit Stop, confere aí o Bolezina Veículos e a Skyline Motors. Pit Stop Vale TV, aqui no Bolezina Veículos, que separou um SUV bem difícil de encontrar. Dá uma olhadinha. Tucson, branca. Hyundai Tucson, ano 2015, versão GLS, ou seja, mais top da categoria. Maçanetas, espelhos e para-choques pintados na cor do carro. Roda de Liga Leve. Pneu Punho, pneu que vem no carro original, estepe novo. Carro todo alinhado, nenhum retoque de pintura. Já vem no sistema Flex, com motor 2.0. Detalhes na traseira. Abre só o vidro e o porta-malas, com capacidade para 644 litros. E aí E aí E aí E aí E aí, gostou da Tucson Branca? Só aqui, no Bolezina Veículos. Pit Stop Vale TV, aqui em Novo Hamburgo, na Skyline, que separou um SUV Volkswagen Tiguan. O Carlos vai explicar um pouco sobre esse carro para vocês. Bom, nós aqui na Escala de Semana vamos uma SUV Tiguan TSI, que é a super esportiva, que é equipado com motor 2.0, alimentação a gasolina, potência de 200 CVs, tanque de combustível de 64 litros, porta-mala 470 litros, um ótimo carro para a família, câmbio automático de 6 velocidades, tração 4x4, direção elétrica. Vem equipado também com sistema de som com multimídia, acompanhado de GPS, câmera de ré, freios a discos das quatro rodas, com ABS, para-choques, dianteiros e traseiros, na cor do veículo. Piloto automático, sensor de estacionamento frontal e traseiro. O veículo também possui farol de neblina, luzes traseiras de neblina, travamento central remoto, sensível à velocidade, alarme, airbag dianteiro para o motorista e passageiro, airbag lateral dianteiro, revestimento do estofamento em couro, volante de direção com ajuste de altura e ajuste de distância multifuncional, ar-condicionado e controle automático de temperatura com saídas traseiras e automático, retrovisores nas portas do motorista e passageiro com ajustes elétricos e pintados e luzes indicadoras. Gostou da Tiguan? Aqui, na Skyline. Pit Stop de hoje fica por aqui. Agradecendo ao pessoal do Veteran Car Club de Novo Hamburgo, que nos cede o espaço para que a gente faça a gravação do nosso programa. Um bom domingo, uma boa semana e até a próxima. Tchau! São 15 anos do maior encontro de carros antigos de área coberta do Brasil. De 18 a 20 de agosto, nos pavilhões da FENAC em Novo Hamburgo. E contamos com vocês. Até mais, pessoal.